Música Fala galera, beleza? Aí Showgamer aqui, e hoje pessoal eu estou aqui pra dizer pra vocês Galera, mais um HGMF, exatamente E hoje pessoal eu estou aqui pra dizer pra vocês um mapa, mano Um dos mapas mais fodas que eu já trouxe nessa série, galera Mano, o cara deve ter caprichado e demor... Mano, na moral, deve ter demorado demais pra fazer esse mapa aqui Então, parabéns por esse mapa, cara De verdade, tá muito foda, parabéns mesmo E galera, caso vocês queiram esse mapa também, assim que chegar aos mil likes aí Como a gente tá chegando rapidão esse feedback Já deixa seu like aí, e aos mil likes eu libero pra vocês esse mapinha safadão, beleza? Então vamos que vão, vamos mostrar pra vocês aqui todas as warps e como tá esse mapa Que, mano, na moral, deve ter dado muito trabalho fazer esse mapa, galera De verdade, vocês vão ver o quão deve ter dado um trabalho do caramba pra fazer isso aqui Então vamos nessa, galera Partiu pra primeira warp aí nessa bagaça A primeira warp aqui, ó, de mostrar texturas, galera Mano, tem muita coisa, galera, sério Isso aqui, mano, olha que isso aqui me surpreendeu demais, galera Você vem aqui, ó, você pode pegar todos os itens E, ó, quando você espera, basicamente vai dar certinho aqui Tudo, mano, olha, olha, tudo certinho, cara Mano, isso aqui deve ter dado um trabalho do caramba De verdade, galera, sério Meus parabéns a quem fez isso aí, mano Porque, véi, olha o trabalho que deve ter dado Tipo, o cara colocar todos os itens pra vir pra você, sei lá O que é isso? O que é isso, véi? Por que eu não consigo... A flecha não passa, ó Eita, o que é isso, gente? Só esse sistema aqui eu já acho que deve ter demorado muito Mas beleza, bom Aqui tem algumas coisas também, como que, caso você queira colocar criativo Survival, deixa eu colocar aqui assim Início da trilha, galera Aqui, basicamente, tem a parte de todos os biomas Aqui tem uma cachoeira, véi, que eu acho muito foda E olha só, aqui tem todos os blocos, galera Caso você queira ver, tipo, os minérios ali, ó Naquela caverna e aqui tem alguns blocos, né, galera Olha só como você pode ver Véi, na moral, esse mapa aqui, mano Véi, nem eu vou conseguir mostrar tudo, galera, de verdade Porque tem muita, muita coisa mesmo, galera Exatamente Bom, essa daqui é a parte de textura Infelizmente eu não vou conseguir mostrar tudo Porque se eu for mostrar tudo desse mapa, galera Vai demorar demais Aqui tem a parte dos biomas, se eu não me engano Olha só, você vem aqui, ó Aí você escolhe os biomas pra você ver e tudo mais Olha só, enfim, galera Bom, voltando aqui ao nosso spawn, né Vamos agora à próxima warp Galera, essa warp aqui é o treino de PVP Mano, olha essa warp, galera Bom, basicamente aqui, ó Modo PVP normal Você pega isso aqui Só que esse daqui é o PVP de potions, ok, galera? Basicamente, olha só Strength e tudo mais, né Aqui você come sua golden apple Você joga ali a paradinha no cara também Isso daqui é basicamente de poções, né Esse daqui também é de poção Olha só, como você pode ver Você pega aqui uma paradinha E você vem cheio de poção e tudo mais Você joga os lones do cara Você joga qualquer coisa que vai se realando e tudo mais Bom, basicamente, essa parte aqui é PVP de potions, né Caso você queira treinar seu PVP de poções Cara, olha esse mapa, mano Deve ter dado muito trabalho Isso aqui ficou muito bacana, sério Muito foda mesmo Ali tem basicamente duas opções, né Com mais poções e com menos poções Pra você poder treinar Caso você curta PVP de poções, né Galera, basicamente agora aqui é a nossa warp de treinar recraft, né E mano, que aqui sim Olha só, tem até uma florzona aqui, ó Fica aí, beleza Aqui até um easter egg, olha só Easter egg não, velho Dragon egg, né E basicamente, galera Mano, olha isso aqui Mano, eu achei muito interessante Porque basicamente aqui ele te dá os itens, mano Pra você poder craftar suas coisas aí, ó Tipo, espadinha e tudo mais Se caso você quer craftar também aqui as nossas cumbucas, né Olha só, você coloca aqui assim, beleza Você coloca ali E basicamente aqui ele te dá a opção de poder craftar muita coisa, galera E isso eu achei muito interessante Porque nenhum outro mapa que eu tinha visto fez isso, né Bom, aqui basicamente é a parte de treinar os nossos recrafts, ok, galera Ele já deixou tudo certinho aqui, ó Tipo, a lavinha E aí é só você ficar treinando seu recraft aí E daqui a pouco você já fica bem fodão aí e tudo mais, beleza Olha só, aí você faz seu refilzão E você fica treinando tudo mais Daqui a pouco, mano Quando você menos perceber Você chega no HG e você tá, ó Pesão aí no seu refil e seu recraft, ok Então basicamente essa daqui é a nossa parte aí de treinar, beleza, galera Essa é a parte de treinar o recraft, beleza E também não só recraft Você pode treinar aí, ó Você pode fazer vários tipos de itens nessa warp Eu achei, mano, isso é muito interessante, cara Temos aqui também os créditos do mapa, galera Olha só, como você pode ver Até aqui foi uma coisa muito complexa e muito bem feita Olha só Maior parte dos créditos para Yes Master Ah, Yes Master 80% 80% do mapa foi eu, Yes E o resto do mapa está no aviso Leia mais, sabe mais Ok, até mais fui Leia para saber mais Tá ok, não sei o que lá, tudo mais Bom, enfim, galera Aqui tá a skin dele, véi Valeu, Yes Master Parabéns, mano, por esse mapa E pela outra galerinha também que fez, né Volte ao spawn aqui Se despedindo nesse túmulo, galera Mano, o que que é isso, gente? O que que é isso? Não dá pra quebrar Olha Mano, esse mapa foi muito bem feito Na moral, galera Mano, parabéns, cara Parabéns mesmo, véi Ok, galera Treino de MLG Vamos ver como é que a gente vai se sair Nesse mapa tão complexo Olha só Tem até um O que é isso aqui? Será que é um easter egg? O que será ali? Eu não sei Não faço ideia Vou lá dar uma olhada, galera Vamos lá Peraí, só não pode cair E show Beleza Beleza, não caímos Pula pra cá E show Tranquilidade Vamos lá dar uma olhada O que que é isso aqui? Isso aqui, né Olha, aqui estão os baldes, então Beleza Então cá estão os baldes Galera, olha só Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que vai ser isso aqui Olha só Nível 1, 20% Como será o 20%? Olha só Ah, 20% Ah, aqui em cima da árvore A gente já pula aqui em cima da árvore Bem tranquilão Faz MLGzão Aí você pula aqui pra baixo Ó, tudo mais Basicamente tem muitos, muitos, muitos Porcentagens aqui de MLG e tudo mais Olha só Vamos ver como é que é o 100% aqui, galera Porque vocês estão ligados que Eu, eu, mano Minha parada é o mais difícil, né Cadê? Deixa eu ver Onde é que a gente pode cair, galera? Eu acho que dá pra gente tentar acertar Aquela árvore ali, né, mano Igual a gente acertou na dos 20% Mas a gente pula aqui, galera Ó, sem problema nenhum A gente olha pra você mesmo Aí você vem e faz o seu MLGzinho Bem tranquilão aqui em cima da árvore Você pula pra cá, olha só E aqui você faz outro MLG E se guida, né, véi Se guida Mas enfim, galera Essas daí são as nossas partes de MLG E aqui tem algumas outras coisas Que eu não mostrei, né, galera Que basicamente é o treino da mira de PvP, né Olha só Você pode treinar aqui, ó Se você errar, você bate aqui, ó E você treina basicamente o seu barulhinho aí Tudo mais Olha só Você vai clicando e você vai batendo E tudo mais, né Aqui tem o novo modo de mira Que basicamente você... Que que é isso, gente? What the... Que que é isso? Que que é... Ah, tem que jogar ali? Olha Meu Deus, mano Isso aqui nem eu tinha visto Caraca, não, 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 não Moral Esse mapa aqui tá de parabéns, véi Tá de parabéns, mano Não, enfim, galera Essa é a parte aqui de treinar também Voltar pro spawn Vamos lá, vambora Vambora, beleza E aqui tem até uma casinha Olha só A casinha aqui bem feita e tudo mais Tem até uma plantaçãozinha Que a gente chega pisando já Igual um idiota Mas beleza Olha só Aqui tem a nossa... Que que é isso, galera? Olha só isso daqui Olha Pra nós podermos encantar e tudo mais Olha só Coloca sharpness e fire aspect Eu quero ver quem aguenta, né, mano Mas enfim, galera Basicamente esse é o mapa, mano Véi, eu não tenho nem palavras Parabéns, mano Foi muito bem feito mesmo, galera Eu acho que esse mapa aqui Merece o like de vocês, né, galerinha Na moral, mano Que mapa sensacional, véi De verdade, mano Olha, até uma outra ilha ali, véi Que é, no caso, acho que é a ilha do MLG, né Cara, foi tudo feito em ilha E, tipo, muito, muito bem construído Parabéns mesmo, galera Esse aqui me surpreendeu E por isso, né Não é à toa que ele está aqui no canal Pra mostrar pra vocês, né, galera Bom, enfim, galera Eu conto com o like de vocês, mano Explode o like aí nessa bagaça Pra esse mapa insano, olha só Tá vendo essa rosa aqui? Olha só que rosa bonita, tá vendo? A cada like que tiver nesse vídeo Essa rosa vai estar cada vez mais rosada E mais feliz Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Aquele beijão, aquele abraço Falou E eu fui É nóis, galera Falou Tchau 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 Tchau